Fala aí futuros investidores, como é que vocês estão? O primeiro passo pra quem quer começar a investir é abrir conta, é uma corretora de valores, isso você tá cansado de saber. Mas o grande problema é que existem dezenas de milhares de corretoras pra você escolher. Então como você vai saber qual é a melhor? Esse vídeo não tem nenhum patrocínio de nenhuma corretora, vou falar de todas, não vou esconder nada de vocês. Então você pode esperar da minha parte total transparência e não vou esconder nada e não vou puxar saco de nenhuma corretora. Já te cortando logo, quero te dizer que não existe nada de melhor corretora. O que existe são corretores que oferecem produtos e serviços diferentes que atendem a sua necessidade. Pra isso você precisa saber qual são as suas necessidades. Se você busca investimentos mais rentáveis do que a poupança, mas tão seguro quanto os chamados investimentos em renda fixa, o mais indicado pra você é a corretora NoInvest. A NoInvest é a antiga Ex-Invest. Lá no Invest você vai conseguir investir no Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs que normalmente tem maior rentabilidade do mercado. Agora caso você queira investir através de fundos de investimentos, nesse caso existem duas corretoras. Essas duas corretoras juntas somam a melhor quantidade e a melhor qualidade de fundos de investimentos disponíveis no mercado. Essas corretoras são a XP Investimentos e a corretora RICO. Lembrando que a XP Investimentos é dona da RICO, ou seja, essas duas fazem parte da mesma família. Nelas você vai conseguir investir nos melhores fundos de ações e multimercados disponíveis atualmente. Ah, e pra você que curte um bom cartão de crédito, na corretora XP você consegue um cartão de crédito com 1% de investback. Ou seja, 1% de tudo que você gasta volta pra sua conta em forma de investimento. E além de anuidade zero do cartão da XP, você ainda consegue ter direito às salas VIP dos aeroportos. Agora, se você quer começar a investir em fundos imobiliários, a Nu Invest também é uma ótima opção. Quando você entra na corretora da Nu Invest, lá você consegue encontrar várias carteiras recomendadas de fundos imobiliários. E tenho certeza pra você que iniciante vai ficar muito mais fácil de você conseguir comprar o seu primeiro fundo imobiliário. E além de tudo, a Nu Invest não cobra taxa nem de corretagem e nem taxa de custódia. Você pode negociar suas operações tranquilamente de fundos imobiliários. Caso você queira investir em ações, fazer day trade, comprar e vender ações, opções, a corretora Clear é a melhor opção. Na Clear você tem uma taxa de corretagem zero para cada ordem negociada na bolsa de valores. E além de te dar acesso a várias carteiras recomendadas e relatórios feitos totalmente de graça pelos seus analistas. Mas se você quer um banco que tem uma corretora junto, essa que não tem erro é o Banco Inter. Além de ser um banco, o Banco Inter tem a sua própria corretora com taxa zero e todas as opções de investimentos para você estar investindo no seu dinheiro. Tanto de renda fixa, quanto de renda variável e até mesmo exterior. No Banco Inter você consegue encontrar várias carteiras recomendadas, como por exemplo, carteira de ações, carteira de fundos imobiliários, carteira de B10 e até carteira de dividendos. Tudo isso totalmente de graça. Caso você queira investir no exterior, comprar ações americanas e investir em dólar, o Banco Inter novamente é a melhor opção. O Banco Inter também tem uma corretora que permite você investir no exterior, mesmo você morando no Brasil, com a menor taxa de câmbio do mercado. Com um investimento mínimo de 20 dólares, na cotação de hoje do dólar, com pouco mais de 90 reais, você começa a investir no exterior com o Banco Inter. Não querendo puxar saco do Banco Inter, porque esse vídeo não é um vídeo patrocinado, mas no Banco Inter você consegue investir na renda fixa, renda variável e até no exterior, dentro do único aplicativo. Então vale ficar ligado nessa questão. E se por acaso você quer aprender tudo sobre o mercado financeiro e se tornar o cara dos investimentos, na XP Investimentos você tem uma aba dedicada à XP Educação. Lá você vai conseguir encontrar os melhores cursos, principalmente sobre finanças pessoais e melhores estratégias de investimentos. Assim você vai conseguir se tornar cada vez mais um investidor qualificado e no futuro, quem sabe, você pode até trabalhar no mercado financeiro. E agora falando um pouco especificamente sobre mim, atualmente eu invisto em três corretoras diferentes. A primeira corretora que eu iniciei os investimentos lá atrás foi a corretora do Banco Inter. Para mim é um aplicativo super simples que qualquer um consegue investir pelo Banco Inter. No Banco Inter eu gosto de investir mais na questão de renda variável e também no exterior, porque tem as suas cartas recomendadas que de certa forma ajudam bastante. A segunda corretora que eu utilizo é a corretora Rico. Para mim ela é um pouco mais complexa do que a corretora do Banco Inter. E comparado com o Banco Inter, a corretora Rico ela não tem tantas opções de investimentos assim como o Banco Inter. Principalmente investimentos mais de renda fixa. E também na equipe você não consegue investir diretamente no exterior. Então por isso eu invisto mais em ações e fondos imobiliários na corretora Rico. Deixa o corretor Rico mais específico para esses investimentos. Já a terceira corretora que eu utilizo é a Nu Invest, que para mim é a corretora mais fácil que você vai encontrar. Principalmente para quem é iniciante. Um aplicativo super simples e lá você tem várias recomendações de carteiras diferentes, carteiras de ações, carteiras de fondos imobiliários, carteiras de BDS. Se você é investidor iniciante, se você entra no aplicativo da corretora Nu Invest, provavelmente você vai conseguir investir mais fácil do que na corretora Rico. Porque na Nu Invest você tem várias opções de investimentos e principalmente carteiras recomendadas que vão te ajudar a escolher o seu primeiro investimento. Principalmente falando sobre ações, fondos imobiliários, BDS. Então fica muito mais fácil do que comparado com a corretora Rico. Então por isso que eu falo que é Nu Invest, eu acredito que seja uma corretora muito simples e fácil que qualquer um consiga investir o seu dinheiro. Então atualmente são essas três corretoras que eu divido o meu dinheiro. Banco Inter, corretora Rico e a corretora Nu Invest. Mas caso você já esteja falando assim, Nossa Neto, não gostei de nenhuma dessas opções que você trouxe aqui no vídeo, quero abrir conta em outra corretora. Olha, fica à vontade para você abrir conta em qualquer corretora que você quiser. Só tome cuidado e cheque se a sua corretora que você vai investir o seu dinheiro é credenciada na CVM. A CVM é mais conhecida como Comissão de Valores Imobiliários. É como se fosse a polícia do mercado financeiro. E caso você esteja investindo em uma corretora que não é credenciada na CVM, sinto muito te dizer que provavelmente você vai tomar um calote e a chance de você perder todo o seu dinheiro é muito grande. Então para checar se a sua corretora é credenciada na CVM, você vai entrar no site sistema.cvm.gov.br. Aqui você vai vir em consultas, desce aqui embaixo e você pesquisa cadastro geral. Você vem e coloca o nome da sua corretora, por exemplo, XP Investimentos, que é uma das corretoras. Aqui embaixo você coloca o código que eles pedem. Depois você vem em procurar. Quando você pesquisar o nome da sua corretora, ele tem que aparecer dessa forma. Se aparecer isso aqui, a sua corretora está credenciada na CVM e você pode investir o seu dinheiro de forma tranquilamente. Então cheque sempre antes de abrir conta em qualquer corretora. Mas fique tranquilo que todas essas opções que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês são corretoras totalmente credenciadas na CVM e são corretoras totalmente seguras. E o bom de você ter conta em 3, 4 corretoras diferentes é que você tem um arcabouço muito grande de informações, análises e relatórios totalmente diferentes com opiniões diferentes. Assim certamente vai ajudar muito você a tomar melhores decisões com o seu dinheiro. Então por isso eu recomendo que você abra pelo menos 2 ou 3 contas em corretoras diferentes. Assim você vai conseguir analisar várias informações das corretoras e conseguir acertar melhor na hora de você investir o seu primeiro dinheiro. E tome muito cuidado se você investe em uma corretora que ainda paga taxa de corretagem. Em pleno 2023 existem várias corretoras totalmente de graça que você pode investir e você não paga nenhuma taxa. Lembrando que todas essas corretoras que eu disse aqui no vídeo, nenhuma tem taxa de corretagem. Você pode investir, você não vai ter nenhum desconto em cima do valor investido. Bom, e se esse vídeo foi útil para você, não deixe de deixar o like para a gente e se inscrever aqui no nosso canal. Porque o objetivo desse canal nada mais é do que ajudar você, principalmente quem é investidor iniciante, quem não sabe nada, quer dar seus primeiros passos. E os conteúdos desse canal certamente vão te ajudar a começar a investir da maneira mais correta possível. Então se inscreve para você não perder os nossos conteúdos que vão vir por aí. Então eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Um beijão a todos, um grande abraço e tchau. Um beijão a todos, um grande abraço e tchau.